Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade no nosso estudo dessa série sobre a mensagem dos três anjos. No primeiro tema nós vimos um pouquinho acerca do conceito de verdade presente, compreendemos a importância desse conceito dentro da missão da igreja ao longo da história. Nós vimos que a verdade presente é a mensagem mais importante para o tempo que estamos vivendo e concluímos compreendendo que esta mensagem está lá no capítulo 14, versículo 6 até o 12 do Apocalipse, aquilo que nós chamamos de a mensagem dos três anjos ou tríplice mensagem angélica. Agora o que nós faremos, antes de entrarmos em cada um dos tópicos dessas mensagens, nós vamos passar por elas assim de uma maneira geral, porque tem alguns assuntos que estão contidos nas três mensagens que eu acho que vale a pena a gente compreender um pouquinho de forma um pouco mais abrangente, antes de esmiuçarmos os detalhes que nós leremos agora na sequência. Então quero convidar você, antes de abrirmos a palavra do Senhor, a falarmos com Ele mais uma vez. Oremos. Bondoso e Eterno Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra e nós agradecemos ao Senhor, porque nós somos privilegiados por tê-la em nossas mãos e podermos usá-la para compreendermos melhor como devemos viver e o que devemos fazer também enquanto vivemos nesse mundo. Queremos pedir a Tua bênção, a direção do Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez nos dote da capacidade de compreensão do Teu Santo Evangelho e da missão que temos no tempo do fim. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse 14, versículos 6 até o 12. Apocalipse 14, versos 6 até o 12, que são as mensagens dos três anjos. Diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dali glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É praticamente impossível nós falarmos em missão da igreja e ignorar o conteúdo do texto que nós acabamos de ler. Eu diria que é até negligência da nossa parte. A mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 é o conteúdo presente, ou o conteúdo presente, melhor dizendo, no texto, é a nossa ordem de batalha, eu diria. E essas mensagens ganharam uma ênfase ainda maior a partir daquele movimento que nós conhecemos como o grande despertar religioso de 1843 e 1844. E desde então, elas são as mais importantes mensagens que existem na Bíblia e assim permanecerão até a vinda do Senhor Jesus. Nós já vimos há pouco que a pregação dessas mensagens, como disse o apóstolo Pedro, é aquilo que chamamos de verdade presente. Ou seja, é a mensagem mais importante para agora. E é curioso, e eu não citei esse texto para vocês na mensagem anterior, mas embora os adventistas deem uma ênfase maior a essas mensagens especiais, vejam que o próprio Martinho Lutero, que é o homem que alguns dizem que viveu um pouco à frente do seu tempo, me parece que ele já tinha uma noção do conceito de verdade presente, embora não usasse a expressão. Olha que interessante, diz ele, se eu confesso com a mais alta voz e a mais clara expressão cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquela porção pequena que o mundo e o diabo estão neste momento atacando. Então, eu não estou realmente confessando o Cristo, por mais que eu cante de galo clamando que o estou professando. Lutero era até meio ácido e meio sarcástico na sua forma de expor as palavras, mas o que ele está dizendo ali é o seguinte, não adianta você dizer que serve ao Senhor Jesus, que ama Jesus, que Jesus é tudo para mim, se você não está pregando exatamente aquilo que o diabo está atacando no momento da história que você está vivendo. E eu não sei para você, mas no meu ponto de vista, Deus é extremamente sábio ao separar exatamente aquilo que o mundo precisa ouvir nessa geração. Porque nós vivemos em uma época onde as pessoas estão muito acostumadas a ouvir sobre o amor de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, misericórdia de Deus, perdão e etc, mas pouco se fala sobre temê-lo, sobre reverenciá-lo, sobre a sua justiça, a sua ira e acima de tudo, o juiz de Deus, como conversava há pouco aí com o irmão. Então a mensagem dos três anjos, elas são exatamente o que o mundo está esperando para ouvir no tempo em que você está vivendo. Então nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos pegar alguns tópicos assim, mais abrangentes dessas mensagens e eu gostaria de apresentar para vocês o que que representam cada um deles. Por exemplo, o primeiro, o que significam os anjos dessas mensagens? Será que nós veremos literalmente anjos voando pelo meio do céu? Será que o céu será rasgado de forma literal e veremos os seres celestiais voando de um lado para o outro anunciando como arautos a mensagem do Senhor? É claro que não. Nós sabemos que na Bíblia, pouco antes de Jesus subir aos céus, ele deu aos seus discípulos e a nós também quando somos batizados, aquilo que nós chamamos de comissão evangelística. Ide por todo mundo e pregai o quê? o evangelho a toda criatura. De tal maneira que Jesus fez dos seres humanos, isso é um milagre quase que inexplicável, mas Deus fez de nós mensageiros dele aqui no planeta Terra. Ele poderia usar os anjos e certamente os anjos fariam um trabalho muito melhor do que eu faço e do que você faz também. Mas Deus escolheu usar cada um de nós. Então a conclusão que chegamos é que esses anjos que voam pelo meio do céu nada mais são do que os mensageiros de Deus. Homens e mulheres com defeitos e debilidades, mas que Deus usa e usará para anunciar a mensagem mais importante que já foi dada no planeta Terra ou que será dada no planeta Terra. E eu sei que você olha para você e você se vê incapaz. Eu sei que você olha para dentro de si e você percebe várias debilidades e impossibilidades de você cumprir essa missão. mas saiba que você crê num Deus e professa a crença nesse Deus que diz que é na sua fraqueza que ele vai revelar o poder dele. E louvado seja Deus por isso. Inclusive no próprio idioma original do Novo Testamento que é o grego a palavra anjo significa literalmente mensageiro. Não por acaso as sete igrejas do Apocalipse são introduzidas com anjos. Lembra? Jesus dizendo que ao anjo da igreja X ele envia uma mensagem. O que significa que ele está enviando uma mensagem aos mensageiros daquelas igrejas. Aos membros daquelas igrejas. Então a conclusão que chegamos é que os anjos que aparecem em Apocalipse 14 são os mensageiros de Deus. Sabia que você quando foi batizado cada um de nós que estamos ou que fomos batizados recebemos um ministério quando o pastor ele coloca as mãos sobre a sua cabeça o que ele está colocando ali são as mãos da ordenação. Cada um de nós temos um ministério o que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. E então ao sermos batizados a missão que pesa sobre nós é a de pregarmos a mensagem do Senhor aos quatro cantos do planeta Terra. E eu acredito que há mais uma razão pela qual Deus escolheu os anjos para representarem o povo de Deus porque os anjos são abnegados os anjos são obedientes quando Deus manda eles obedecem imediatamente e são tão altruístas que quando Jesus subiu aos céus pensa você Jesus ficou trinta e três anos em contagem humana distante do céu. Os seres celestiais tinham saudades de Jesus e quando ele subiu para lá de novo a Bíblia diz que teve dois anjos que deixaram o céu para virem consolar os discípulos que estavam tristes no Monte das Oliveiras então os anjos são seres altruístas abnegados que abrem mão dos seus gostos para cumprirem os mandatos de Deus e é por isso que a Bíblia usa o símbolo de anjos também para representar os mensageiros de Deus nessa geração o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4 no versículo 14 ele vai usar o exemplo de um anjo para representar a sua missão ele diz assim e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação contudo não me revelastes desprezo nem desgosto antes me recebestes como um que? como um anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus então em conclusão tem muitas outras passagens que eu poderia citar aqui por exemplo Mateus 11 versículo 10 João Batista é comparado a um anjo a palavra é traduzida como mensageiro mas é a mesma palavra do original anjo em Lucas 7 24 João Batista de novo é comparado a um anjo em Atos 6 versículo 15 Estevam quando estava ali pregando a mensagem perto pouco antes de morrer ele também é chamado de mensageiro que é a mesma palavra anjo da Bíblia Sagrada então concluindo esse primeiro tópico os anjos que voam pelo meio do céu são os mensageiros são homens e mulheres como vocês que Deus chamou para anunciarem a última mensagem de misericórdia ao mundo segunda pergunta que vamos fazer ao texto aqui agora bom nós já sabemos o que os anjos significam mas a questão agora é a seguinte o que significa dizer que esses anjos voam pelo meio do céu porque nem sempre na Bíblia os anjos aparecem voando nós encontramos na Bíblia os anjos assentados ajoelhados cantando mas por alguma razão Deus escolheu em Apocalipse 14 usar a imagem dos anjos voando pelo meio do céu e algumas razões pelas quais eu creio que Deus fez essa escolha primeira mostrar que essas mensagens do Apocalipse 14 não foram inventadas nos corredores de uma academia teológica elas não são fruto de uma contenda ou intriga de teólogos e pastores que se desentendem em uma igreja e que decidem fundar uma nova igreja não essas mensagens elas tampouco são o resultado de estudos acadêmicos da área de como eu já citei no estudo anterior de psicologia de marketing ou publicidade não em absoluto essas mensagens quando são representadas aqui por anjos que voam pelo meio do céu a ideia de Deus é mostrar que essa mensagem ela é o resultado ela é o fruto de uma reunião entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo foi a própria trindade que no céu determinou a mensagem exata que a nossa geração precisaria ouvir nesse momento da história é uma mensagem celestial é uma mensagem que veio do reino dos céus e nós veremos isso também no decorrer dessa série de estudos aqui mas há uma outra razão também voar pelo meio do céu representa o que? a velocidade a urgência a intenção de Deus foi mostrar que nós precisamos anunciar essas mensagens ao mundo de forma urgente é necessário apressarmos a velocidade com a qual as pessoas devem ouvir urgentemente essa mensagem você lembra da citação de Andrews que nós vimos no estudo anterior almas estão perecendo as quais agora estão sendo alcançadas o tempo para o trabalho é curto a noite vem em que ninguém poderá trabalhar é o senso de urgência por isso Deus coloca anjos voando pelo meio do céu e há uma terceira e última razão e para essa nós vamos precisar usar aqui um exemplo antitético que é diferente daquele que nós estamos vendo enquanto no apocalipse há um povo que voa pelo meio do céu há um outro povo no apocalipse que habita sobre o planeta terra lembram dessa expressão no livro do apocalipse a bíblia fala de pessoas que habitam sobre o planeta terra e dentro do contexto escatológico ou profético habitar no planeta terra não é um exemplo da igreja ou do povo de Deus dos filhos de Deus no apocalipse os filhos de Deus não habitam sobre o planeta terra eles voam pelo reino dos céus e aí um teólogo chamado Larry Lichten Walter fazendo uma análise dessa expressão no apocalipse habitar sobre a terra ele chega à seguinte conclusão a partir daqui o texto diz aqueles que habitam sobre a terra é um termo técnico no apocalipse para designar descrentes e inimigos de Deus então no apocalipse os que habitam sobre a terra são os ímpios é o povo rebelde é o povo que desobedece a Deus e as suas ordens por outro lado os que voam pelo meio do céu são servos de Deus mas por que essas duas expressões a intenção do Senhor é mostrar que há pessoas que vivem aqui mas que tem raízes nesse mundo cuja esperança cuja vida toda se devota ao aqui e agora e apenas a isso mas os anjos que voam pelo meio do céu embora vivam aqui embora tenham casa aqui embora trabalhem aqui constituam família aqui o coração deles as intenções deles o objetivo de vida deles o alfa e o ômega da vida deles não é aqui é o reino dos céus é como Daniel na Babilônia você lembra? Daniel trabalhava na Babilônia? trabalhava lá ele foi um político na Babilônia inclusive só que três vezes ao dia a Bíblia diz que Daniel abria janelas da sua casa e ele orava perdão olhando pra onde? dirigido pra onde? pra Jerusalém porque os pés de Daniel estavam em Babilônia mas o coração dele estava em Jerusalém então voar pelo meio do céu em conclusão representa isso que Jesus diz lá no sermão de João capítulo 17 ou seja eles estão no mundo mas o que? não são do mundo isso é voar pelo meio do céu bom vamos à terceira pergunta agora nós já vimos então primeiro o que significam os anjos vimos agora na sequência o que significa voar pelo meio do céu a terceira questão é a seguinte o que significa que os anjos falam em alta voz será que eu devo sair aí ao redor do mundo falando como o irmão Jefferson que fala alto bem alto assim será que é isso falar em alta voz? não será que é eu pegar um microfone ou um alto falante ir pelas praças de Portugal pregando a mensagem dos três anos será que é isso falar em alta voz? o curioso é que no grego a palavra alta ou grande vem do grego megale e a palavra voz vem do grego fone de tal maneira que se eu fosse fazer uma tradução literal alta voz ou grande voz é megafone mas então será que eu tenho que pegar um megafone e sair falando e anunciando a mensagem do senhor? lá no Brasil tem um rapaz coitado até pena dele mas que lá no Maranhão ele vai pelas praças lá e começa com o megafone falar a mensagem pregar no meio das feiras e ninguém nem presta atenção obviamente no que ele está falando será que é isso que eu devo fazer? é claro que não nós estamos estudando aqui uma passagem cujo contexto é um contexto espiritual é um contexto simbólico pregar em grande voz pregar em alta voz como se eu estivesse com um megafone é pregar com autoridade é pregar sem covardia pregar com coragem a mensagem do senhor eu sei que não é fácil nós vivemos em uma geração cuja mensagem dos três anjos é impopular no entanto os mensageiros de Deus ou no mínimo se você é um adventista do sétimo dia nós não estamos preocupados com popularidade nós devemos estar preocupados em fazer a vontade de Deus e tenho certeza que quando nós fizermos a vontade dele meus amigos as igrejas os locais de reunião ficarão pequenos não porque ali estão pessoas famosas como cantores e pregadores famosos não mas porque nós anunciaremos a mensagem do senhor com intrepidez e acima de tudo sabe o que? cheio do poder do Espírito Santo de Deus e isto é pregar em grande voz eu vou dar um exemplo para vocês olha só no livro de Lucas capítulo 1 versículos 41 e 42 você se lembra da história Maria foi visitar a sua prima Isabel e o bebê Jesus já estava em desenvolvimento dentro do ventre de Maria só que João que havia sido gerado um pouco antes já estava quase no final da sua gestação e a Bíblia diz que quando Maria chega e saúda a Isabel olha só o que aconteceu e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria a criancinha o que? saltou no seu ventre uma pequena pausa e um pequeno parêntese aqui esse é um dos versículos bíblicos mais poderosos para mostrar que um filho de Deus jamais deve ser favorável ao aborto o aborto é um crime e um talvez dos mais terríveis praticados pela humanidade hoje há um holocausto covarde de mais de 40 milhões de fetos e crianças que são todos os anos assassinadas dentro de clínicas abortistas ao redor do mundo e um filho de Deus nunca deve ser favorável a isso porque aqui está a prova de um feto que dentro do ventre da sua mãe reagiu ao simples fato de Maria fazer uma saudação para sua prima Isabel mostrando e provando que a vida ela já é uma realidade dentro do próprio ventre materno e já nos primeiros dias de gestação primeiras semanas inclusive bom fecho parênteses e então voltamos ao texto quando Maria saúda Isabel a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e olha o que aconteceu e então exclamou com grande voz é a mesma expressão que está em Apocalipse 14 a Bíblia diz que quando Isabel foi cheia do Espírito Santo ela fala ela se expressa como um megafone em alta voz o que me leva a concluir que pregar em grande voz lá no Apocalipse 14 é pregar cheio do que? do Espírito Santo meus queridos e como nós precisamos urgentemente do poder e do dom do Espírito Santo em nosso meio olha eu falei isso já mas eu insisto nesse tópico nós precisamos abrir os olhos porque hoje muitas vezes nós estamos confiando mais em métodos humanos quando não mundanos para a pregação do Evangelho tem uma frase que eu acho fenomenal de um homem chamado E.M. Bounds onde ele diz assim Deus não unge métodos Deus unge homens nós estamos em busca dos melhores métodos mas Deus está em busca dos melhores homens Deus precisa de homens e mulheres cheia do Espírito Santo de Deus precisa de pessoas que se disponham a obedecê-lo da maneira como ele determina e não como estudos olha tem igrejas hoje para vocês terem ideia as chamadas mega churchs ou mega igrejas igrejas enormes que invadem o mundo todo que parecem mais shopping centers do que igrejas que fazem estudos de marketing inclusive para saber o que as pessoas gostariam que tivesse dentro da igreja muitos que tratam igrejas como se fossem um restaurante onde um púlpito é um balcão de self service e os membros da igreja são como clientes desse restaurante e não é assim nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus é a chuva temporã e a chuva serodia que nós necessitamos para anunciar essas mensagens tem um teólogo chamado A.W. Tozer olha que frase profunda não se detenha aqui ao número específico percentual que ele mostra mas ao conceito do que ele tenta passar ele diz se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje 95% das coisas que fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva 95% das coisas que fariam iria cessar e todos notariam a diferença você conseguiu captar o que ele passa ali a igreja primitiva era muito mais dependente do poder do Espírito Santo de Deus nós precisamos voltar a essa experiência de dependência do Espírito Santo do Senhor nos prostrarmos diante de Deus e clamarmos pelo derramamento do Espírito Santo e deixarmos Deus agir eu vou abrir o meu coração aqui para vocês tem uma profecia que eu li certa vez e eu peço a Deus Senhor se eu morrer antes de ver Jesus Cristo voltar me permita pelo menos estar vivo para experimentar essa profecia na minha vida e vê-la se cumprir na vida da tua igreja porque vai ser algo fenomenal a profecia diz assim que servos de Deus com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração irão de um lado ao outro do mundo operando curas milagres e maravilhas e milhares de pessoas se converterão em um único dia por quê? por causa do poder do Espírito Santo e é isso que fará com que as pessoas se convertam e se arrependam de uma vida pecaminosa então pregar em alta voz é cheio do Espírito Santo vamos resumir brevemente aqui primeiro nós já vimos que os anjos representam os seguidores do Senhor Jesus segundo nós vimos que voar pelo meio do céu significa que a mensagem ela vem de Deus não é uma invenção humana que ela deve ser proclamada com velocidade e rapidez e finalmente nós vimos que eu vivo aqui mas o meu coração as minhas intenções estão aonde? lá no céu na Jerusalém celestial e por fim pregar em grande voz ou alta voz é pregar cheio do poder do Espírito Santo de Deus e com coragem com fidelidade como diz o apóstolo Paulo não se envergonhe do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê vamos a quarta pergunta e aí já estamos se não me engano na metade o texto diz que essa mensagem deve ser pregada a toda nação tribo, língua e povo o que me leva a concluir que essa não é uma mensagem local vocês estão aqui em Espinho existe a igreja de Espinho a União Portuguesa mas a mensagem dos três anjos não se limita ao território de vocês é uma mensagem mundial tanto é que para pregar uma mensagem mundial Deus precisa também de uma igreja mundial organizada mundialmente que tenha uma missão mundial eu vi certa vez um pastor dizendo que só existem duas igrejas católicas no mundo hoje a igreja católica apostólica romana e a igreja católica apostólica adventista e aí talvez a gente se assuste mas como assim é porque católico significa universal nós estamos estamos em meio a um conflito onde um sistema religioso promove e veremos isso no decorrer dessa série quando chegarmos na mensagem do terceiro anjo promove a falsa adoração e para restaurar a verdadeira adoração Deus levanta um sistema religioso com uma mensagem católica também ou mundial no sentido mais correto da palavra portanto a nossa missão é no mundo a toda nação tribo língua e povo e é por isso que Deus tem uma igreja organizada é por isso que Deus tem um povo hoje espalhado pelo planeta terra e que é a coisa mais impressionante de se ver aqui nós temos a declaração do atual presidente que foi reeleito da igreja adventista do sétimo dia para o mundo todo que é o pastor Ted Wilson falando sobre essa consciência da missão mundial da igreja dizendo faço um apelo aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo para concentrarem a sua atenção em Cristo em sua palavra sua justiça seu serviço do santuário o seu poder salvador no grande conflito as mensagens de seus três anjos sua mensagem de saúde e sua missão dos últimos dias ao que ao mundo e sua breve segunda vinda pequeno parênteses aqui de novo não sei quantos viram a pregação do pastor Ted Wilson na última conferência geral a pregação do último dia que ele fez quem não viu assista foi uma mensagem espetacular muito boa mesmo e ele inclusive retoma essas palavras aqui que disse nessa ocasião no ano de 2016 pergunta seguinte que fazemos agora e aqui é muito importante que você entenda o que vamos ver a mensagem dos três anjos elas são sequenciais e acumulativas como assim irmão Jefferson o que significa dizer que essas mensagens são sequenciais vamos lá olha o que Ellen White fala sobre elas aqui agora olha que texto interessante a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844 e encontramos-nos agora sob a proclamação de qual delas da terceira mas todas as três devem ainda ser proclamadas pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação mostrando-lhes a ordem então uma ordem ao você apresentar a mensagem dos três anjos eu não posso chegar toda atabalhoado inventando coisas ou não há uma ordem específica a ser seguida e aplicação e aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo não pode haver terceira sem primeira e sem segunda então a lógica é que eu obedeça a ordem que está ali que ordem é essa aí está eu já vou explicar esse slide para vocês mas antes disso por exemplo vou citar aqui o exemplo do meu sogro que certa vez ele foi me dar um estudo bíblico quando eu era ainda adolescente namorava com a Bruna hoje estou casado com ela nós começamos a namorar ela com 15 eu com 15 e ela com 14 anos e o meu sogro viu que o namoro estava ficando meio sério e ele me convidou para fazer estudo bíblico e o primeiro estudo bíblico que ele me deu eu era um católico foi o seguinte ele disse que eu tinha que guardar o sábado já no primeiro disse que eu deveria não podia comer carne de porco e quem era a besta do livro do apocalipse já no primeiro estudo já foi assim já chegou com firmeza acho que a ideia dele era que eu me assustasse com tudo aquilo deixasse a filha dele em paz mas não deu certo eu acabei casando com ela bom então há uma ordem aqui a ser seguida e a ordem é exatamente essa e é isso que nós vamos fazer nessa série de estudos nós vamos pegar em ordem cada tópico da mensagem dos três anjos começando aqui o que é o evangelho eterno o que significa temer a Deus o que significa dar glória a Deus e para cada tópico desse faremos um ou dois estudos em alguns o juízo de Deus o que significa adorar a Deus na mensagem do segundo anjo quando você vai pregá-la você tem que esclarecer para as pessoas o que é a Babilônia o que significa o vinho de Babilônia e finalmente há um convite ali sai dela povo meu e chegamos então agora sim na mensagem do terceiro anjo que é uma ameaça é a mensagem mais forte de todas ela vai dizer que se você adora a besta a imagem da besta e a marca da besta você vai receber o que? a ira de Deus e é por isso que eu digo que hoje é impossível você cumprir a missão da igreja nesse tempo se você não prega sobre o juízo e a ira de Deus é você pregar metade do evangelho muitos olham para a cruz e veem na cruz o amor de Jesus olha que exemplo lindo de amor de abnegação pregar a cruz e falar sobre amor apenas é você pregar a metade do evangelho porque a cruz e será o nosso tema na sequência ela mostra duas coisas do caráter de Deus o amor e a justiça a ira serão os temas que veremos mais adiante ao falarmos sobre o evangelho e por fim aqui nós temos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus então é uma ordem ao apresentar essas mensagens vamos ao sexto tópico a sexta pergunta e aí já estamos nos aproximando do final essas mensagens elas são a última verdade presente não pensa que eu estou aqui fazendo propaganda do meu ministério não, tá bom? mas é porque elas realmente são a última mensagem de misericórdia mas meu irmão como que você prova isso para mim de que elas são a última mensagem que o mundo vai ouvir é muito fácil abra aí a sua bíblia você que está com bíblia no livro do Apocalipse capítulo 14 e veja o que diz o próprio verso 14 Apocalipse no capítulo 14 versículo 14 o texto vai mostrar o que acontecerá logo ao final da mensagem dos três anjos que terminam lá no versículo 12 e 13 vejam qual é o evento imediato a pregação da mensagem dos três anjos e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda me ajudem aí quem é o filho do homem de acordo com a bíblia Jesus mas essa cena que está sendo descrita aqui é Jesus em que momento quando ele volta o que me leva a concluir que quando a mensagem dos três anjos forem pregadas para todo mundo o evento imediato a pregação será o que a volta de Jesus então a conclusão óbvia que eu chego é que a mensagem dos três anjos não são apenas a verdade presente elas são a última mensagem de misericórdia é o último convite que as pessoas ouvirão no mundo meus amigos olha tem uma citação que eu acho fenomenal no livro grande conflito onde Ellen White diz que quando o último sermão for pregado nos púlpitos de uma igreja quando a última oração for proferida a última lágrima derramada a voz da misericórdia de Deus cessará de interceder pelo pecador impenitente terá chegado o fechamento da porta da graça hoje ainda há tempo de misericórdia e louvado seja Deus por isso como lemos no primeiro estudo o mundo está esperando para ouvir ainda há oportunidade você se lembra do que diz o texto de Amoz quando fala que chegará um momento da história do planeta onde as pessoas andarão de um lado para o outro e de mar a mar em busca de pão e de água mas não de pão literal ou água literal mas com fome e sede do que? da palavra de Deus e já não haverá mais tempo então a mensagem dos três anjos são o último convite de misericórdia olha sendo sincero tem horas que eu olho para o céu e eu agradeço a Deus porque Jesus ainda não voltou porque tem pessoas que eu conheço que ainda não aceitaram essa mensagem pessoas que eu amo por sinal meu pai minha mãe o meu irmão eu não sei se Jesus voltasse hoje se eles estariam salvos e é por isso que a gente precisa urgentemente é claro que com amor com paciência e principalmente com testemunho de vida mas nós precisamos viver a realidade dessas mensagens para anunciar ao mundo que Cristo voltará olha o que diz aqui o pastor Hans Larondel analisando a mensagem dos três anjos como ele como ele vai chegar a conclusão que nós chegamos aqui essas três mensagens angélicas correspondem a resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo imediatamente em seguida ao último apelo divino dirigido ao mundo Cristo retorna para efetuar a colheita você percebeu que ele também entende que este é o último apelo divino ou a última verdade presente vamos lá então nós já vimos aqui e eu vou novamente fazer um resumo breve primeiro que os anjos representam quem os mensageiros de Deus segundo nós vimos que os anjos voando representa que a mensagem vem do céu que ela é rápida exatamente e que nós vivemos aqui mas o nosso coração e intenções devem estar lá no céu ou seja estamos no mundo mas não somos desse mundo terceiro nós vimos que falar em grande voz ou alta voz representa pregar essas mensagens como cheio do Espírito Santo de Deus com poder e autoridade quarto nós vimos que essas mensagens são mensagens mundiais que Deus tem uma igreja mundial que não é igreja mundial mas uma igreja com uma missão mundial de anunciar essas mensagens a todas as nações quinto essas mensagens devem ser apresentadas assim aleatoriamente não em ordem há uma ordem lógica para apresentá-las e sexto são a última mensagem de misericórdia vamos ao penúltimo tópico as mensagens dos três anjos devem ser entendidas à luz do santuário e daí nós vemos aquela que é a crença fundamental ou a doutrina central da igreja adventista do sétimo dia você sabia que de todas as doutrinas adventistas ou crenças adventistas a única que realmente distingue a igreja de todas as outras é a doutrina do santuário porque mesmo do sábado tem outras igrejas que creem no sábado mesmo sobre a mortalidade da alma tem outras igrejas que creem na mortalidade da alma e por aí vai mas a única crença que realmente distingue que a identidade mais peculiar da igreja é a crença do santuário não por acaso ela é conhecida ou chamada de o fundamento da igreja adventista do sétimo dia e aí como saber que é fundamental compreender a mensagem do santuário para entender o tema dos três anjos é simples o apocalipse ele está organizado de uma maneira muito curiosa e aqui por exemplo no capítulo 11 versículo 19 olha só como se encerra a primeira parte do livro do apocalipse diz assim o texto abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes trovões terremoto e grande saraivada vamos lá não dá tempo da gente explorar isso aqui mas o capítulo 11 do apocalipse se cumpriu na época da revolução francesa então nós estamos falando aí de 1793 98 por ali aquela época da história a bíblia diz que próximo desse período foi aberto no céu o santuário e viu-se o móvel desse santuário a arca da aliança o que me permite concluir que qual compartimento do santuário foi aberto nesse momento lá no céu qual foi o santíssimo isso está em harmonia com uma profecia que nós conhecemos no livro de daniel e que nós vamos retomá-la aqui no nosso estudo também da mensagem do primeiro anjo então lá próximo da época da revolução francesa um pouco depois o santíssimo do céu foi aberto e quando o santíssimo se abre muita atenção a sequência agora para você não se perder no capítulo 12 aparece o primeiro inimigo da igreja que é o dragão no capítulo 13 aparece os dois próximos inimigos da igreja que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra ou a imagem da besta que é aquilo que nós chamamos de trindade satânica quando você estuda cada um desses personagens eles são uma espécie de paródia com a trindade celestial o dragão ele falsifica a obra do pai a besta que sobe do mar a obra do filho a imagem da besta ou falso profeta a obra do espírito santo olha que interessante então o santíssimo se abre os três inimigos da igreja agora no tempo do fim aparecem o dragão a besta e o falso profeta lá no apocalipse 14 indo na sequência nós temos agora Deus levantando quantos anjos para combater a trindade satânica quantos três anjos o primeiro o segundo e o terceiro então o santíssimo se abre a trindade satânica aparece Deus levanta três anjos para combater a trindade satânica com a última mensagem de misericórdia quando eles cumprem a sua missão vem o capítulo 15 vocês estão entendendo que há uma sequência ali o que acontece no capítulo 15 agora eu vou precisar que você abra a bíblia de novo apocalipse 15 e aí nós vamos ver o que vai acontecer agora versículo 1 o texto diz assim depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o que? o santuário do tabernáculo do testemunho uma pausa antes da gente continuar a leitura vocês notaram que o grande conflito do tempo do fim da trindade satânica e dos três anjos eles acontecem com a abertura do santíssimo certo? lá no capítulo 11 agora novamente depois que o embate é travado que os três anjos cumprem a sua missão novamente o santíssimo aparece a bíblia diz que o santuário de novo se abre o santuário do tabernáculo do testemunho apareceu e o que haverá na sequência versículo 6 vamos ler o texto até o 8 apocalipse 15 versos 6 até o 8 e os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e singidos ao peito com cintas de ouro então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelo século dos séculos o santuário se encheu do que? de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos me ajudem agora o que está acontecendo aqui nessa cena? por que que ninguém pode entrar mais no santuário nesse momento? fechamento da porta da graça você percebeu que o grande conflito no tempo do fim entre a trindade satânica eu volto a repetir e os três anjos eles acontecem dentro do escopo do santíssimo do santuário quando Jesus entrou no santíssimo o conflito foi lançado quando os três anjos cumprirem a sua missão o santíssimo se fecha e acabou o que significa dizer que é impossível nós entendermos a mensagem dos três anjos longe da compreensão de que assunto? do santuário é extremamente importante estudar o santuário para você compreender a mensagem dos três anjos vamos para o último tópico que é o oitavo a pergunta é a seguinte ou melhor é uma conclusão a mensagem dos três anjos são mensagens decisivas nós não estamos aqui apresentando a vocês e tampouco ao mundo uma mensagem qualquer elas não visam apenas dar informações novas para as pessoas nós estamos aqui tratando uma mensagem de vida ou morte uma mensagem uma mensagem de salvação eterna ou de morte eterna olha pode ter certeza que a única forma de que pessoas hoje saiam de cima do muro é pregando essas mensagens porque a mensagem dos três anjos elas abalam as estruturas de qualquer pessoa elas farão com que as pessoas tomem a última e mais importante decisão das suas vidas porque elas são mensagens decisivas como você chega a essa conclusão lendo o texto se você lê Apocalipse 14 lá no versículo 15 e 16 se você quiser acompanhar o texto diz assim outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu olha que interessante quando o texto diz que há um amadurecimento da seara da terra ao pregar a mensagem dos três anjos isso significa que a seara já está pronta para ser o que? colhida ceifada as pessoas já ouviram a mensagem e já tomaram a decisão e no contexto bíblico ainda tem um adicional para que a seara fosse amadurecida e estivesse pronta para a colheita o que tinha que acontecer antes? havia uma chuva uma chuva que Deus enviava para preparar agora definitivamente o grão amadurecido para a colheita e como essa chuva era chamada? de chuva serúdia então a continuação de Apocalipse 14 ela me leva a intuir e a concluir que há um derramamento da chuva serúdia com o derramamento da chuva serúdia a seara da terra amadurece e ela está pronta para ser colhida mas esses são justos porque no versículo 16 diz e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada e os ímpios agora? o que acontece com eles? vamos ao versículo 17 até o 20 onde diz então saiu do santuário que se encontra no céu um outro anjo tendo ele mesmo também uma foice afiada saiu do altar de ouro aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada dizendo toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra porque as suas uvas já estão o que? amadurecidas olha só você está percebendo aqui os filhos de Deus eles são comparados aqui nesse caso com um outro tipo de grão que amadurece os ímpios com as uvas mas ambos são amadurecidos é por isso que eu digo para vocês nós não devemos nos preocupar em suavizar a mensagem do Senhor devemos ser estratégicos sim mas o apóstolo Paulo claramente diz o seguinte que nós somos o bom perfume de Cristo para alguns cheiro de vida para a vida para outros cheiro de morte para a morte se você sai de algum lugar ao pregar o Evangelho e todas as pessoas saem satisfeitas com a sua mensagem é um motivo para você se preocupar porque a Bíblia diz que alguns cheiro de vida para a vida outros cheiro de morte para a morte alguns amadurecem para a colheita celestial outros amadurecem para a destruição eterna que são as uvas onde o texto continua dizendo verso 19 até o 20 a gente conclui então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus e o lagar foi pisado para fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de mil e seiscentos estádios portanto meus amigos a mensagem dos três anjos são mensagens determinantes decisivas e é por isso que Deus espera que todos nós como mensageiros dele apresentemos ao mundo essas mensagens mas seria impossível nós termos êxito na pregação se essas mensagens em primeiro lugar elas não fizerem parte da sua vida você tem vivido como alguém que crê na breve volta do Senhor Jesus você tem vivido em expectativa urgente e imediata desse grande acontecimento Jesus tem sido o alfa e o ômega da sua vida você tem trabalhado aqui mas tendo em vista o reino dos céus o céu tem sido a esperança de fato do seu viver são perguntas que nós precisamos fazer nós não sabemos exatamente quando o céu será rasgado e Jesus voltará mas os sinais estão aí o dia e a hora ninguém sabe mas é um fato que o mundo hoje como uma mulher grávida já está mostrando que logo e muito logo ele virá e eu acredito nisso que em nome de Jesus a sua experiência seja uma experiência de viver essas mensagens e pregá-las e pregá-las com o poder do Espírito Santo que Deus te abençoe e te guarde e que ele faça de você um anjo que voa pelo meio do céu nessa geração feche os seus olhos e vamos orar bondoso Deus louvado seja o teu nome pai e adorado seja o senhor na beleza da sua santidade pai quão impressionante é nós olharmos essas mensagens e vermos o mundo como está e entendermos a importância que elas têm no tempo que vivemos que as pessoas precisam ouvi-las que as pessoas precisam recebê-las e conhecer o conteúdo dessas mensagens especiais nós não somos melhores do que ninguém mas por alguma razão nós hoje temos o privilégio de conhecer essas mensagens e toca profundamente o meu coração saber que existem milhares de pessoas aqui em Portugal na Europa e no mundo que ainda não ouviram que não tiveram essa oportunidade e que talvez se Jesus voltasse hoje elas não teriam o privilégio da salvação senhor é verdade que há pessoas que serão salvas vivendo a luz do que conheceram mas também é verdade que muitas outras senhor precisam ouvir dependem desse conhecimento e nós como atalaias do senhor e arautos dessa mensagem nessa geração eu quero te pedir ó Deus que nada absolutamente nada ocupe a prioridade na nossa vida que o nosso viver que o nosso respirar que o nosso caminhar seja proclamar aos quatro cantos do mundo o último convite a última mensagem de misericórdia a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 eu sei que nem todas as pessoas poderão e muitas nem tem esse chamado de abrir mão dos seus trabalhos das suas atividades profissionais para pregarem essa mensagem e eu entendo que essa nem é a vontade do senhor mas eu te peço pai que na nossa vocação naquilo que fomos vocacionados a fazer seja trabalhando como lixeiro ou até um médico ou empresário ou seja lá o que for que tudo hoje o que fizermos seja fundamentado na razão de vivermos como filhos do senhor no planeta terra que é pregarmos a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 que o senhor nos dê a tua bênção a tua paz e nos dê o Espírito Santo em nome de Jesus amém Senhor Amém 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 Amém